Olá, boa tarde, gente! Vamos a um videozinho hoje mostrando peças prontas. Eu quero mostrar pra vocês com muito carinho as bolsas que eu confeccionei esta semana. Comecei, eu acredito, na semana passada, na quinta-feira, e agora eu acabei elas, terminei elas, né? E eu resolvi de mostrar pra vocês. Mostrar uma por uma, tá, gente? Então, estão todas elas aqui, ó, e eu quero mostrar pra vocês. Olha aí, essa aqui é uma que a gente não precisou decorar, tá? Olha aí, a coisa mais fofa que ela ficou era de uma saia, de uma mini saia, que a gente transformou em uma bolsa. Olha que coisa mais fofa, esta reciclagem de jeans. Com pouco tecido, gente, olha as alças dela aí, ó, que linda que ficou. Então, eu queria muito mostrar pra vocês, e é com muito carinho que eu quero dizer pra vocês, elas têm bolso, quer dizer, elas têm forro, né? Elas não têm bolso por dentro, tá? Eu fiz um forro reciclando também, reciclando tecidos, tá? Quero mostrar a outra aqui agora, olha essa daqui. Essa daqui, então, a gente decorou ela, olha como ela tá linda. Coloquei três flores e ainda o gatinho, tá? E e ainda esse cinto decorando. Olha só, gente, e as alças dela, a coisa mais linda que ficou, sabe? Com esse tom de verde aqui, então, é um amor. Esse tom de verde, assim, é um verde glacial com vermelhinho e verde oliva, né? Eu gostei muito. Esse gatinho amarelo tá um mimo. E eu vou mostrar também atrás como ficou, gente. Essa daqui, ela tinha esses furos aqui no jeans, né? Que tinha sido a tirar dos bolsos e feito esses furos. Então, eu coloquei um pedacinho por dentro pra deixar esses furos, né? Ali pra, olha aí, ó, pra ficar em detalhes, tá? E olha como fica assim. Olha aí atrás, ó. Então, gente, eu quero mostrar essa outra aqui, ó, que eu decorei ela só com flores, ó. E ela tem os bolsos e todos os bolsos aqui dá pra se usar também. Tem esse cinto, tá? As alças estão muito, muito lindas, tá? E aqui, ela tem esse ganchinho, tá? Olha aí, ó. Que pode fechar. Ela tem o foro também, mas não tem bolsos internos, tá? Mas atrás, ela continua com os bolsos que já tinha, que todos também dá pra ser usados, tá? E agora, eu quero mostrar essa outra. Essa aqui foi a primeira, olha só. Que eu... Primeira de muitas, porque a primeira é desta vez, né, gente? Olha aí, ó. Ela tem as flores, tá? Ela tá com três flores, tá? Com um gatinho, tem o cinto, tá? Essa foi a primeira dessa remessa, porque já vendi muitas dessas bolsas. Ela tem também esse ganchinho aqui, tem o forro de tricoline também. E olha atrás, ela ficou com os bolsos que já tinha, olha aí, ó. Ela não tinha passacinta aqui atrás, mas não tem problema, olha aí, ó. E aqui os... As alças dela, olha que lindas que ficou, ó. Tá muito linda. E esta outra aqui, gente, olha que amor. Olha que amor que essa daqui, olha. Discretíssima. Coisa mais fofa. Pra quem gosta de um gatinho, né, essas eu confeccionei com gatinho. Então, pra... Eu tenho também três flores, mas eu quis colocar uma flor aqui na frente do gatinho e duas pra este lado, porque ela já tinha esse detalhe em rosa, tá? Atrás. Olha atrás. Ficou com os bolsos que já tinha. O passacinta, tá? E olha os cintos, tá? E vejam, também tá com forro, ó. Muito, muito, muito bonita. Gente, essa daqui já tá vendida, mas eu quis mostrar pra vocês antes que a cliente levasse. Olha que linda, tá, gente? Olha aí, ó. Que linda. Com esse amarelo, a gatinha amarelinha. Lacinho de tecido tricoline. Olha aí. Com três flores de tecido, olha aí, tricoline. Tá? E com forro. Forro no tricoline também. Com alcinha, tá? E essa aqui, então, já tá vendida, tá? Vai pra nossa amiga Débora. E vou mostrar os bolsos dela também. Olha, continua com os mesmos bolsos que já era o natural delas. Olha aí, ó. Aqui até tem um zíper. Olha aí. Tá, gente? E essa aqui também tá vendida. Olha aqui, ó. Que linda que ela ficou. No tom de vermelho, com esse azul marinho bonito do jeans, tá? O gatinho, o cinto, tá? E também está vendida, tá? Vai pra nossa amiga Diana. E olha aqui, ó. Que fofura. Ficou com os bolsos aqui atrás. Tá? Olha aí. E também tem o forro em tecido tricoline, o marronzinho tricoline, tá? E essas são as bolsas, as encomendas prontas. As peças prontas que eu queria mostrar pra vocês, tá? E eu peço pra você que gostou, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal. Me ajuda a continuar com este canal. E vocês podendo aprender com as coisas que a gente tem feito e colocado pra vocês. Tá, gente? E um abraço a todos vocês já inscritos, os que irão se inscrever, tá? E até o próximo vídeo.